E aí, beleza? Eu sou o Romulo, seja muito bem-vindo, e hoje a gente vai falar sobre alguns livros relacionados ao inverno. Antes de começar o vídeo, eu só esqueci de falar uma coisa, agora eu tenho caixa postal. Então se você quiser me mandar fraldas pro meu filho, porque isso ajuda bastante, a gente aceita. Se você quiser me mandar o que quer que seja, marcador, canecas, a gente aceita, fralda, não tô brincando não, tá gente? É verdade, se você quiser me mandar fralda, a gente aceita, ele tá usando P, mas pode mandar M, porque a P já tá quase ficando apertada, porque esse menino é grande, né? Mas é isso, eu não decorei o CEP ainda, então eu vou deixar o link aqui embaixo, e em todos os meus próximos vídeos vão estar todos os negócios ali embaixo, tá bom? Então é isso, gente, né? É a vida, sejam felizes, beijos no coração. Bom, gente, o inverno tá chegando, e você sabe como eu sei que o inverno tá chegando? Não é por roupa, não é porque eu pego minhas roupas de lã e a gente põe, não é porque a gente liga aquecedor, não é porque Curitiba vira o bafo, não é do capeta, porque o capeta é quente, é o bafo... Bafo por inverno? Bafo de inverno, não faz sentido, né? Não. Eu sei que o inverno tá chegando, quando eu vou no mercado e eu consigo comprar isso aqui, ó. Pra você que não sabe, meninas, tá bom meninas? Isso aqui é pinhão, tá meninas? Tá escrito aqui, ó. Pinhão, tá menina? Paguei cinco e pouquinho, tá bom? Tá no mercado. Isso aqui é uma semente, tá? Que você cozinha com sal, e daí você descasca e come. É muito bom, viu gente? É a melhor maravilha daqui do sul. Gabi não gosta porque ela é estrangeira nessa terra, né? É paulista, então, né, não sabe o que é bom da vida. Mas é a melhor coisa que existe no mundo. Então é por isso que eu sei que o inverno tá chegando. Quando eu vou, compro pinhão, eu como pinhão e eu me divirto, me... Como fala? Me delicio. Me delicio, me enalteço com pinhão, tá? E pensando nisso, eu falei, putz, hoje tá muito frio aqui em Curitiba. E eu pensei assim, eu vou falar sobre alguns livros relacionados ao inverno. Não são necessariamente os livros que falem sobre frio ou sobre o inverno em si, mas são livros que de alguma maneira estão relacionados ao... Essa temática, inverno. Não inferno, tá, gente? Inverno, que... É muito mais legal que inferno, porque inferno, né? Ó. Então vamos lá, eu separei seis livros e eu queria compartilhar eles com vocês. Espero que vocês gostem dessa lista. O primeiro deles é Frozen, Uma Aventura Congelante. O primeiro livro que eu vou falar é um dos livros preferidos da minha vida e é um dos livros que eu tenho vergonha de ter essa capa, porque é uma capa muito feia para o conteúdo desse livro, que é As Crônicas de Nárnia. Mais especificamente, o segundo conto, que é o primeiro conto que foi lançado, só que é o segundo conto na ordem cronológica das Crônicas, que é O Leão, a Feiticeira, um guarda-roupa, que todo mundo já conhece, porque saiu o filme. Se você não sabe, a história é sobre quatro irmãos que eles descobrem o mundo de Nárnia através de um guarda-roupa. E nesse mundo de Nárnia, quem tá dominando é a Jades, ou a Feiticeira Branca, que é uma feiticeira que trouxe o inverno eterno pra Nárnia, e os irmãos eles vão ter que ir lá e derrotar essa feiticeira. Então é mais ou menos isso. E tá relacionada a frio por quê? Porque neve, inverno eterno, inverno, pinhão e essas coisas assim. O segundo livro que eu vou falar aqui, ele já tem resenha no canal, e é um livro muito gostosinho que eu gostei muito de ler, que é A Mais Pura Verdade. Ele vai contar a história de um menino, o Mark, que ele tem uma vontade de subir e escalar uma montanha, e ele larga tudo pra fazer isso, e é mais ou menos isso, né? Ele é relacionado a neve por quê? Porque ele vai subir a montanha. A montanha é muito frio, e você vai ver isso depois lá, que é muito frio mesmo. E nevascas na montanha, e... né? Montanha dos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasil as montanhas são tipo... Tem coqueiros lá em cima, mas lá nos Estados Unidos não tem neve e essas coisas. Mas é um livro muito legal e muito... muito bom. O terceiro livro que eu tenho pra indicar é O Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Ele vai contar a história de um detetive que está em Istambul, ele tem que voltar pra Inglaterra, pra Londres, pra poder ver um caso lá que ele tem que resolver. E daí, no caminho disso, ele pega um trem, que é o Expresso do Oriente, e nesse trem eles têm que parar por uma noite, porque acontece uma nevasca. Durante essa nevasca, um assassinato ocorre. E aí é mais ou menos esse negócio aqui. Agatha Christie é super conhecida pelos mistérios de assassinato, então... E tá relacionado com o inverno porque... Nevasca... né? Não sei se existe nevasca de verão, mas... Acho que não, né gente? Fica aí a pergunta. O quarto livro que eu tenho pra indicar, ele é um livro que talvez eu possa perguntar por que você colocou nessa lista, que é... O Presente do Meu Grande Amor são 12 contos de Natal. E você me pergunta por quê? Natal é só no final do ano, Romulo. Se você não sabe, no Hemisfério Norte, lá pros Estados Unidos, pras Europas, pras Ásias da vida, é o contrário da gente. Então, eles têm o Natal com muito inverno, com muita neve e tudo mais. Então, esses contos são todos relacionados à neve, amorzinho, friozinho, pinhão e coisas assim. Então, é muito legal. Você pode não ler agora, mas se você quiser ler pro final do ano, pode ser. Mas se quiser ler agora também não tem nada a ver. Então, a vida é sua. Faz o que você quiser, amigo. O quinto livro que eu tenho pra indicar, eu já falei sobre ele num dos meus vídeos do VEDA, que é O Dragão de Gelo. Ele é um conto do George R. R. Martin. Muita gente diz que esse livro está relacionado às Crônicas de Gelo e Fogo, mas não é nada oficial. A história vai contar a história de uma menina chamada Adara, que ela nasceu no inverno. Ela é chamada filha do inverno, filha do gelo e filha do silêncio. E ela anseia pro próximo inverno, porque ela tem a espera de um dragão de gelo, que é o amigo dela e vai lá e tudo mais. E é um conto muito rapidinho de ler, muito gostoso e muito bonito. Então, gelo, dragão, pinhão, tudo inverno, gente. E o último livro que eu quero indicar aqui é um livro muito bom. É um dos meus livros favoritos, que é A Menina Que Roubava Livros. Esse livro vai contar a história da Liesel, pelo ponto de vista da morte, que encontra ela algumas vezes na vida dela. E ela é uma menina que vai morar com dois alemães. E esses alemães, eles acabam escondendo um fugitivo judeu, porque eles estão na Alemanha, na época do nazismo. E essa menina, ela acaba roubando alguns livros durante a vida dela, aprendendo a ler. Enfim, é uma história muito bonita, muito legal. E é inverno porque a capa já é meia de neve e tudo mais. E uma boa parte do livro, se eu não me engano, faz muito tempo que eu li esse livro, mas uma boa parte do livro, se não a maioria, ou se não toda, é no inverno, é com muito frio, com muita neve e tudo mais. Bom, então é isso. Esses foram os seis livros que eu indiquei pra vocês. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês leiam eles, se você não leu ainda. Eu espero que você se aqueça nesse inverno com muita roupa, muito amor no coração, muito pinhão na vida, porque isso é muito bom. Me siga nas redes sociais, estão aqui os links, tá bom? Eu não tenho usado elas tanto, porque a gente ainda está meio que se adaptando, né, meu amor? Com Joaquim, enfim, me siga aqui, eu já volto, tá? Se é a sua primeira vez aqui me vendo, ou se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, dá um joinha aqui embaixo se você gostou desse vídeo, porque isso ajuda bastante a divulgar. Compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais. Bom, eu acho que é isso, eu vou ficar quieto, não se liga, esse vídeo vai ter 60 minutos, e sendo que ele podia ter só um, mas enfim, é a boca do Rômulo. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima.